Música Governo do Estado confirmou nesta terça-feira o pagamento integral do salário dos servidores públicos do Rio Grande do Sul no mês de julho O anúncio foi feito pelo governador José Ivo Sartori em entrevista coletiva no Palácio Piratini Diante dessas duas informações, tanto a do ICMS como do não bloqueio das contas por parte do governo federal em relação ao pagamento da dívida Nós optamos para que os salários do mês de julho fossem quitados ou pagos integralmente para todos os servidores a começar ainda na noite de ontem Isso implica, evidentemente, numa ação que permite adiar ainda mais a parcela da dívida com a União Que ela deveria ter sido paga ainda no dia 30 Então, nós todos aqui do governo sabemos o risco e as consequências dessa decisão Nesse atraso dos repasses obrigatórios Que poderão, evidentemente, existir Se o governo assim fizer Em relação aos repasses de recursos para a saúde Para a saúde, para a educação e também para os recursos do Fundo de Participação dos Estados Mas nós temos também que dizer que é mais um esforço que nós estamos fazendo No sentido de colocar em dia o pagamento dos servidores que tinha sido projetado Para que se fizesse agora no dia 13 uma parcela de mil reais E posteriormente o restante no dia 25 deste mês O secretário da Fazenda, Giovanni Feltz, detalhou os recursos disponíveis pelo Executivo Para o pagamento dos salários Adentraram por volta de 100 milhões de reais por conta do Fundo de Participação dos Estados Que é uma transferência constitucional Entrou também o IPI Exportação Totalizando aí por volta de 100 milhões de reais Adentrou também por volta de 250 milhões de reais Na verdade, 252 milhões de reais Por conta do pagamento do ICMS Atinente à energia elétrica, combustível e comunicações Adentrou também por volta de 180 milhões de reais De ICMS originários da substituição Uma modalidade de cobrança tributária Da substituição tributária E isto eleva aí para aproximadamente 520, 530 milhões Em um cálculo rápido Como nós tínhamos aí 360 e tantos milhões Se não me falha a memória para pagar toda a folha Não dá para desconhecer que nós temos ainda diárias Não dá para desconhecer que nós temos aí Estagiários Nós temos vale e refeição Nós temos um sem número de outras despesas Que estão e vão impactar nesse volume Portanto, diminui-lo E se tratando em última análise Da questão da dívida para com a União Nós provavelmente não vamos fazer Agora de pronto Vamos ficar na contingência de uma decisão federal Em relação a bloquear ou não bloquear recursos Para satisfazer a cláusula contratual De pagar a cada 30 dias E depois, havendo recursos Se houver Haveremos de decidir Política e administrativamente De fazê-lo Se for o caso Para contemplar o pagamento De quase 280 milhões da dívida pública Para com a União Que não é a totalidade das nossas dívidas E que no total só com a União Dá quase 50 bilhões de reais E que não é a totalidade